Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli estou diretamente aqui do Gramadão, da Vila A e eu tenho uma honra de apresentar hoje no nosso canal a gente não tinha ainda dentro do canal Nós em Foz uma parte dedicada à cultura de Foz do Iguaçu até porque, como eu já expliquei em vários canais em vários vídeos do canal e outros canais do Youtube que falam sobre referência de Foz do Iguaçu tudo fica muito focalizado apenas nos turismos de cataratas de Iguaçu, compras no Paraguai ou atrações turísticas, mas nunca fica voltado à cultura regional então eu comecei a garimpar a cidade nesse garimpo que eu faço na cidade de Foz do Iguaçu eu descobri um talento que se chama Bruce Machado mas conhecido como Bruce e o Bruce é um compositor e cantor na cidade de Foz do Iguaçu só que ele não é da área das redes sociais ele abriu um canal no Youtube vou deixar o link das descrições do vídeo umas canções dele que ele já tem no canal dele só que ele não tem experiência de Youtuber então eu resolvi agora divulgar no canal Nós em Foz algumas pessoas que são da área de cultura de Foz do Iguaçu de preferência filhos de Foz do Iguaçu porque eu quero descobrir esses talentos ele é filho de Foz do Iguaçu para mim me surpreendeu muito tem um cantor e compositor que eu estou conhecendo filhos de Foz pode ter outros artistas em Foz que eu gostaria que entrassem em contato com a gente para mostrar seu trabalho seja na área de artes plásticas, de artesanato, de teatro, de fotografia todos os segmentos são bem-vindos no canal o primeiro artista que a gente está agora no canal a divulgar e tentar levar para o Brasil todo e para todo mundo conhecer é o Bruce então o Bruce nada mais é do que um grande compositor e um grande cantor e escreva o que eu estou dizendo a canção dele vai chegar até vocês porque ele tem uma música, uma moda de viola perfeita mas vamos agora parar de enrolação que eu estou falando mais do que o Bruce o Bruce está aqui parece uma estátua assim um paradão, uma coisa assim mas vamos lá Bruce me diz uma coisa você é filho de Foz do Iguaçu, não é isso? sim, sou daqui mesmo nasci aqui em Foz do Iguaçu e você tem quantos anos? tenho 25 anos 25 anos, e você tem um segmento de música você se inspira em quem? você começou a desenvolver esse dom de compor e de se dedicar à música a partir de quantos anos? na verdade a música já vem de casa já que meu pai gosta muito de música meu pai é muito fã do Amado Batista então desde pequenininho escuto ele cantando e daí começou assim eu ouvi uma das canções suas que você falou ouvindo Amado Batista você cita o Amado Batista como um dos de um artista que lhe inspira isso é uma referência meu pai é muito fã dele eu também sou fã do trabalho dele já tive muito show do Amado Batista realmente ele é um fenômeno e é um cara é bom mesmo e uma outra curiosidade minha e você começou a desenvolver esse dom de compor combo? você começa a compor é só a letra ou já é com instrumento? como é que surge a melodia? a letra? rapaz eu comecei compondo peguei o violão sempre fazia os covers cantava as músicas dos cantores só que daí eu pensei pensei um pouco mais fora da caixinha vou tentar fazer um pouquinho diferente tentar criar alguma coisa minha para ficar um pouco diferente ver se dá certo e daí foi onde eu tentei peguei o violão e foi saindo a letra eu vi uma música sua que me emocionou muito foi tanto que foi essa canção que fez com que eu trouxesse eles aqui e eu gostaria muito que ele cantasse essa música para vocês eu vou botar até esse microfone perto dele só um minuto para vocês que eu vou ter que botar o microfone perto do nosso cantor aqui é sem corte sem edição ele até ficou impressionado que aqui aqui é raiz é um youtube raiz o sistema é bruto o sistema é bruto o microfone está com ele e eu vou pedir para ele cantar essa canção que me chamou muito a atenção e depois eu quero que ele me conte um pouco sobre essa música eu quero que você mostre essa música que você tocou você quer saber como que eu compus ela é como é que você é você toca dá uma palhinha aqui é dá uma palhinha dela aí que ela é top viu já são oito horas ela já se arrumou as nove e o outro cara marcou não gosto nem de pensar mas imagino o seu cheiro e o seu batom vermelho e você deixando ele morrar tô vendo o seu livro de desespero entregando o seu corpo inteiro pra quem não vai te amar e até quando você vai beijar outras bocas pra se enganar e perceber que o grande amor da sua vida sou eu bebê e até quando você vai beijar outras bocas pra se enganar e perceber que ele não te ama o quanto eu amo você e perceber que ele não te ama o quanto eu amo você eu não tô dizendo não é arretado não agora chama aí o menino se não é arretado não Glauber Rios você tá perdendo esse caboclo Glauber Rios aí em Pernambuco ó vou mandar um recado aqui pro meu amigo Glauber Rios cantou aí em Pernambuco em Caruaru um abraço seu Cid por levar essa canção até o povo de Pernambuco através de seu filho né Glauber Rios apresente pra Marlos Viana pros cantores das bandas de forró aí no Nordeste ele é um grande compositor tem uma grande quantidade de acervo de música tá registrando todas elas algumas que ele já tá registrando já tá passando aqui a gente vai passar no canal e a parte mais interessante disso tudo é que é muito difícil a gente entender como é que um artista compõe e ele agora vai explicar um pouco pra gente como foi que surgiu essa canção né vamos lá com ele agora essa canção aqui se eu falar pra vocês vocês não acreditam mas essa música aqui que eu cantei o refrão dela ela surgiu quando eu acordei eu acordei de manhã eu tenho até o áudio aqui gravado né eram as seis da manhã eu acordei de manhã com o refrão na cabeça e peguei pra não esquecer eu acordei eu acordei praticamente cantando essa parte e daí peguei meu celular pra não esquecer peguei e gravei gravei seis e pouquinho da manhã eu tenho aqui no meu celular gravado só o refrãozinho né aí esse refrão veio na minha cabeça quando eu acordei de manhã aí no final do dia eu resolvi pegar o violão e terminar de escrever ela daí eu complementei ela aí ficou essa moda mas é muito boa é muito boa e uma coisa que me chama atenção nele é o jeito simples dele gente ele é muito básico não ó tem que pegar um caboclo desse aí ó vocês produtores musicais do Brasil todo ó localize esse rapaz ele tem muitas letras tem uma composição bonita tem um repertório bacana música de própria autoria vamos dar oportunidade de levar a música de um filho de Foz de Iguaçu pro Brasil todo porque eu acho que Foz merece sim ter um artista filho da cidade sendo reconhecido em todas as cidades você que é filho de Foz que tá conhecendo agora o cantor Bruce incentive ele apoie leve ele pra um estabelecimento faça um evento convide porque eu vou deixar o contato dele nas descrições desse vídeo mas o mais importante eu quero pedir pra minha amiga Tere Tere eu sei que bati um papo com você e vou deixar o seu telefone de contato com o Bruce o Bruce vai lhe passar as músicas dele mais tarde ele vai passar eu também vou passar ele vai dar um oi pra você no WhatsApp pra senhora passar pro seu esposo Tony que é amigo do pessoal aí do Fernando Sorocaba espero que a dupla sertaneja né dê uma atenção a esse artista de Foz seria pra mim uma honra muito grande no canal Nós em Foz a gente ter descoberto um talento filho de Foz novo com 25 anos de idade compondo como ele tá compondo vocês sabem hoje em dia que o mercado musical tá carente de compositores jovens com tanto talento somos referência aí com a Marília Mendonça com Mayara Maraíza e tantas outras cantoras sertanejas que tão surgindo agora e cantores também e vamos também incentivar aqui em Foz a gente projetar um artista filho da cidade pra ser uma referência a gente sente carência na cidade de Foz de ter uma referência cultural e eu tenho a honra de ser o canal que tá apresentando o cantor Bruce que eu ainda escrevo o que eu tô dizendo ele ainda vai se destacar muito no Brasil porque ele tem repertório a música dele tem pegada vou divulgar onde eu puder essa canção vou tentar ver se vocês tiverem estúdio aqui na região de Foz do Iguaçu ou na região aqui do Paraguai entre em contato com a gente se puder ajudar a gravar um CD demo dele eu agradeço gravar um EP dele pra montar um EP um repertório dele seria muito bom também pra promover e divulgar ele mas independente se vocês forem ajudar ou não a gente tá aqui focado em ajudar o artista Bruce então vamos agora se empenhar aqui no canal a divulgar o nome dele as canções dele a família dele é dono de um restaurante aqui num espaço que cuida de aves de pássaros de torneio de canto aqui na Vila A na Assos Assofoz e na Assofoz eles também tem um restaurante lá bem bacana que vocês podem encontrar com o Bruce lá e com a família dele ele trabalha com eles lá tem a família dele que agora ele vai ser pai e a esposa dele e tudo e a coisa mais bacana é a gente dar chance de um filho de Foz mostrar seu trabalho pro mundo então o nosso canal tá abrindo aqui as portas pra divulgar esse talento aqui eu acredito nessas canções que eu tô divulgando se eu não fosse da área da música eu não divulgaria e uma coisa mais importante que eu quero pedir pra vocês preste atenção porque é muito difícil a gente ter um talento tão puro ele é que nem um diamante tá sendo lapidado claro precisa de arranjos de instrumentos de tudo mas isso é o passar do tempo o importante ele já tem que é a melodia que é a música e a letra e isso pertence a ele então quem quiser apoiar o artista ele tem um repertório grande já de composição está finalizando outras canções já pra montar um CD e espero que vocês entrem em contato com ele e pra finalizar vou pedir pra ele cantar mais uma música uma outra música de autoria dele pra vocês verem como o repertório dele é bacana vou pedir pra ele agora Bruce você pode me cantar outra música ele vai agora menino se eu estivesse bebendo eu ia tomar uma agora uma dose aquela lapada daquela lá no nordeste da branquinha e vamos que vamos com o Bruce essa moda é mais ou menos assim o sistema é uma cidadezona ela é um pouco engraçada mas espero que vocês gostem mais uma vez já estamos brigando você me falou que ia ser a última vez se ajoelhou no chão até rolou branco no chão parabéns pelo papel de atriz mas eu já decidi que eu vou sair daqui se fosse a primeira vez eu até perdoaria mas dessa vez eu vou partir pra ousadia eu vou pra cidadezona e pras mulher vou dar carona lá tem pra escolher elas fazem carinho me ajuda a beber eu vou pra cidadezona e pras mulher vou dar carona lá tem pra escolher e ninguém briga comigo igual a você e ninguém briga comigo igual a você show de bola né não? não é 10 não? então ó vou pedindo cidadezona cidadezona no nome dessa canção a canção anterior se chama? a anterior se chama? você cantou? até quando? até quando né? até quando? e ele é um cantor assim nato né? que ele já tem no sangue gente ele já corre no sangue as letras musicals vem aqui ó tudo em série Bruce eu vou fazer o seguinte a gente vai encerrando por aqui a gente vai ficar mantendo contato no canal toda semana eu vou ver se eu me encontro com o Bruce em algum lugar da cidade a gente vai puxando uma moda de viola ele vai contando um pouco e a gente vai divulgando o trabalho dele no canal uma vez por semana a gente vai trazer o Bruce aqui no canal até todo mundo conhecer as canções dele e chegar a mais e mais pessoas e se tiver algum produtor cultural aí querendo investir ó tá aí ó faque o queijo na mão só falta o convite tá bom? só chamar só chamar né não Bruce? só chamar e um abraço aí pra dona Tere e o seu Tony seu esposo que vai poder levar esse trabalho de música dele até Fernando Sorocaba há um abraço também aos arquistas do Nordeste né? o Glauber Rios e Marlos Viana em especial o seu Cido que reconheceu também na voz do Bruce o seu talento passei seu Cido a mensagem do senhor pra o Bruce ele agradece né Bruce? sim o reconhecimento do senhor que o senhor também vive no meio do pessoal de música o senhor conhece também seu Cido muito de música e obrigado a todos os artistas que apoiam os artistas artista tem que ser assim trabalhar é unido eu sou da artes plásticas e de fotografia mas ele é da música a gente cultura tem que se unir né não Bruce? tem que ser todo mundo juntos e misturado aqui é um canal que eu já disse é descolado deixa o like compartilha o vídeo e vamos sempre estar acompanhando o Bruce que a gente vai estar divulgando a música dele e a gente vai gravar em estúdio e vamos botar essa música pra circular e conto com vocês compartilha esse vídeo divulga as canções do Bruce e se vocês conhecem algum músico algum produtor musical leva esse vídeo até eles pra mim tá bom? um abraço a todos as gravadoras também tá aí ó faca e o queijo na mão só falta cortar um abraço a todos obrigado meu amigo Bruce pense no caboclo invocado aqui o Bruce parabéns pra você pai um parabéns pra sua esposa e a mãe dele tá fugindo ali escondidinha ali a mãe dele ali só de relance mas eu disse que ia filmar ela e ela disse que é tímida mas aqui não tem timidez não Bruce muito obrigado meu amigo e aqui diretamente de Foz do Iguaçu para o canal Nós em Foz obrigado meu Bruce posso deixar só o meu canal do YouTube pode ó ele vai deixar o canal no YouTube pra você seguir ele e entrar em contato é se vocês quiserem se inscrever no meu canal e deixa também o WhatsApp ó ele vai deixar o WhatsApp dele o WhatsApp? é agora olhe que ele é casado viu minha gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus não vamos criar um atlito familiar é o WhatsApp é 45 98401 2284 é e queria pedir pra vocês também se inscrever no meu canal no canal é Bruce Machado Oficial esse é o meu canal do YouTube e se puder se inscrever no Instagram é Machado Bruce é o contrário eu tô seguindo eu descobri ele ao contrário é Machado Bruce é o contrário mas segue lá também no Instagram que vale a pena entre em contato com ele ele é gente boa demais esse cabelo é retado e vocês de Foz aí não divulgar um caboclo desse filho da terra aí é perder tempo tô fazendo primeiro que vocês tô cantando essa pedra esse cara vai ser um dos maiores cantores aqui da fronteira escreva o que eu tô dizendo Leandro Tambeli e Bruce aqui diretamente de Foz um abraço a todos valeu tchau valeu tchau